A seletiva americana, poucas semanas atrás. E ele é o recordista dessa prova na Bélgica, com 48,98, recorde estabelecido há três anos. Lefford Green, mais um jamaicano na prova, vai correr na raia número seis. Lefford Green, que venceu a seletiva jamaicana dos 400 com o Barreiro, estará no Mundial. Ao lado dele, o australiano Tristan Thomas, mais um nessa prova. África do Sul, Ucrânia, Portugal, Jamaica, Estados Unidos, Jamaica, Austrália, com o Thomas. E agora da África do Sul, mais um, Lehu Raman. Temos uma família belga participando da prova, os irmãos Borlê, os irmãos gêmeos, o Kevin e o Jonathan. E também a irmã deles, participando, aliás, daqui a pouquinho, da final feminina dos 100, a Olivia Borlê. Temos dois sul-africanos da família Raman, o Lehu e o Manchin. Primeira prova de pista que a gente vai acompanhar, desse aberto de Lies da Bélgica, 400 com o Barreira. Durante a prova, para saber quem está na frente, basta apenas olhar quando os atletas passarem pelas, atacarem as barreiras. Aquele que atacar em primeiro, é o que está liderando. Praticamente uma volta completa na pista do estádio, Nemeth Chauvemon. Silêncio absoluto no estádio em Lies. 400 metros com Barreiras, é a prova que a gente acompanha, a primeira final, a primeira prova de pista do aberto de Lies na Bélgica. Da esquerda para a direita, o primeiro que a gente acompanha é o Raman, o Lehu Raman, passando por ele ali, o Tristan Thomas. Quem vai atacar a primeira barreira? Atacou na raia número 6, pois é. Estão bem juntos os dois. Raya 5 agora é... Gaiman. Gaiman. E o Green ao lado na raia número 6. Parece um pouco óbvio falar, aquele que atacava a barreira é o primeiro problema, é que as barreiras não são colocadas em linha, né? Tem que ter a compensação de curva. O atleta teve que sapatear porque atacou com a perna errada. Gaiman e Green saindo da última curva, menos de 100 metros nesse momento. Saiu o americano há três anos, conseguiu com 48,98 e estabeleceu o recorde desse aberto da Bélgica. Pelo jeito ele não perde mais. Green vai ficando para trás, os jamaicanos para trás. Na frente, o americano Justin Gaiman vencendo a prova com 49,68. 0,7 aos 7 décimos de segundo, mais lento que o recorde que ele estabeleceu lá em 2010. É, ele esse ano já correu melhor, bem melhor que isso, né? Já fez 48,56. Correu fácil, o final ainda soltou um pouquinho. O americano Justin Gaiman, 49,68. Finalista do último campeonato mundial há dois anos na Coreia do Sul. Esse ano ele teve vida duríssima na seletiva americana, não conseguiu se classificar. Justin Gaiman, o vencedor dessa prova, o recordista da prova há três anos, é o vencedor de novo em Liège, na Bélgica, dos 400 com barreiras. Mais uma vez, a saída da última curva da prova, os últimos 100 metros, tranquilos. Green chegando na segunda colocação e o White, também da Jamaica, chegando na terceira colocação dessa prova. Na raia número 7, o Tristan Thomas chegou na quarta colocação. Liga Paulista de Futsal, sexta-feira temos o jogo de volta da grande final da competição. A ABB e Corinthians, sexta e seis e meia, ao vivo no Sport TV. Mais uma vez, imagens para você do estádio Nemet Chauvemon. Classificação, Gaiman 49,68, único para correr abaixo de 50, depois Green 50,14 e White 50,77. Mesmo soltando, ele fez 49,68, um atleta, ele fugiu um pouquinho do nível dos seus adversários, foi muito fácil, bem fácil mesmo. Se é que pode se chamar fácil, né, correr abaixo de 50 segundos, 400 metros, com 10 barreiras a serem transpostas a 91 centímetros do chão, sei lá, tem gente que acha fácil. Pois é, lançamento do disco, Van Alfa, mais uma prova que a gente acompanha, prova de campo sendo disputada simultaneamente. Faz parte do triatlon, né, quando tu fala triatlon, não é aquele esporte olímpico que surgiu para o olimpismo em 2000, natação, ciclismo e corrida, não, não. Aí é um triatlon diferente, são atletas que fazem provas combinadas, decatro para os homens e pentatro para as mulheres, eles fazem uma mini prova combinada com 100 metros rasos, lançamento do disco e salto em altura. Eles, naquela hora, naquela passagem que nós vimos, era o lançamento do disco. Agora a gente está vendo mais uma vez o Tom Conrad, está participando dessa prova do salto com o vara, que foi a prova que abriu a programação do aberto de Liege. Já já, para a gente completar aqui a nossa programação, passar a próxima prova de pista, a prova feminina dos 100 metros rasos, é a próxima prova de pista, começando em 10 minutos em Liege. Esse é o Hans Blom, e não o Conrad, o prédito passado equivocadamente pela TV da Bélgica, nós do Sport TV não somos os responsáveis pela geração das imagens. Por isso que eu falei da qualidade de entrega de imagens do Mundial Sub-17 desse evento aí. Comparação que a gente pode fazer nesse momento, passando mais uma vez de Liege na Bélgica para Donetsk da Ucrânia, com imagens recuperadas do Brasil, participando do primeiro, próximo domingo, com cobertura ao vivo amanhã, começando no Sport TV 2, às 11h45 da manhã, horário de Brasília. Voltamos ao vivo, com imagens de Liege na Bélgica, para mais uma prova, a continuação do salto com o vara. Sarrafa 5h20, os atletas estão com muita dificuldade de passar. Esse é o Scott, a gente faz essa dobradinha, a gente mostra ao vivo a competição adulta, o aberto de Liege na Bélgica, ainda valendo como classificatório. Como estabelecimento de recorde de índice para o Mundial de Moscou, na Rússia, no mês que vem. A gente mostra ao vivo também algumas amostras para você também, faz essa tabelinha, essa ponte aérea, com imagens do Mundial Sub-17, que começou hoje em Donetsk, na Ucrânia, a gente continua acompanhando amanhã. Agora a gente volta para o salto em distância. O salto foi confirmado, o salto validado, a gente viu Marjolaine Lindemans, da Bélgica, com seu salto. Já já a prova feminina dos 100 rasos, a prova que a gente acompanha, a próxima prova de pista. A primeira foi a prova dos 400 com barreiras, com vitória do americano recordista do evento, o Justin Gaiman. 5,82 no primeiro, 5,94 no segundo para a Belga. Lindemans que tem 6,36 como melhor marca. Voltamos com o salto com vara. Prova de pista, prova de campo, competição na Bélgica, competição para menores também na Ucrânia, essa não perde nada, as principais competições do atletismo nessa semana se acompanham nos canais da Sport TV. 5,35 logo na primeira tentativa, mandou bem o holandês. Agora vem de Nafitian, da Bélgica. No primeiro ela queimou. Nafitian. Eu acho que ela queimou também. Ela teria até passado de 6 a princípio, mas só passou porque queimou, né? Queimou bem mesmo. Na frustração da representante da Bélgica, na sua segunda tentativa, segunda tentativa. Falta que faz aquela camerazinha perto da tábua de impulsão, né? Câmera que a gente vai poder acompanhar de amanhã até o próximo domingo, na nossa cobertura do Mundial Sub-17, o Mundial de Menores, em Donetsk e na Ucrânia. Saudade do Troféu Brasil. E o Sukkin, no salto com vara. A verde sul-coreana. Mas é interessante, são detalhes que fazem uma diferença muito grande, né? Por exemplo, se você lembrar a transmissão do Troféu Brasil, graças à produção de altíssimo nível, de nível internacional, da casa. Nós tínhamos a imagem quase que imediata. O atleta assaltava, a recuperação da imagem do pé, tocando na tábua de impulsão. Então você tinha certeza se queimou ou não. Você podia decidir junto com o juiz, junto com o árbitro. Em coordenação do nosso companheiro Eduardo Melido, o cara do atletismo no Canal Campeão. Inclusive um grande corredor de meio fundo. Nem tanto, Láuton, nem tanto. Tá aí o sul-coreano mandando bem, ó. O sarrafo já tá 5,35. Tentativa do sul-coreano, muito bem sucedida. E o Sukkin, na primeira pra 5,20, na primeira pra 5,35. Ele é um daqueles que salta acima dos 5,60, né? Nós temos um grupo de 7, 8 atletas que saltam realmente bem. Inclusive Lázaro Borres, um atleta cubano que já saltou acima de 5,80. Ele já saltou 5,90. Talvez o principal nome, tecnicamente falando, desse evento seja Lázaro Borres. E a gente vai acompanhá-lo saltando daqui a pouquinho, porque antes, mais uma prova, segunda final de pista, prova dos 100 rasos para mulheres. Temos 5 americanas, 2 belgas e 1 australiana. A gente vai começar com uma das belgas, a Letitia Liber. Williams, Young, Solomon, Lee, Van Buren, são as americanas. A Borli, a família de corredores, dois irmãos gêmeos, Jonathan e Kevin, e a Olivia. Depois a Bren, que é da Austrália. Alguns atletas bem experientes, né? Jessica Young, Lauren Williams, Mona Lee. Sempre atletas com muita experiência em eventos internacionais de alto nível, como o Campeonato Mundial, compondo bem revezamentos vitoriosos dos Estados Unidos em campeonatos grandes. 100 metros já, às vezes, prova feminina começando daqui a pouquinho. Duas americanas já com tempo para 11 segundos cravados na temporada, a Williams e a Lee. Williams correndo na raia número 2, Lee na raia número 5. Essa é a Solomon. Shalom da Solomon, vai correr na raia número 4. A Mona Lee conseguiu, no final de junho, cravar 11-0-0. Quem também conseguiu esse tempo cravado foi a Lauren Williams. A primeira a ser apresentada, a prova dos 100 rasos, começando daqui a pouquinho. A raia número 1, representando o país da casa, Lea Titi Alibé. Lauren Williams, que estará compondo, ela reserva no revezamento 4% dos Estados Unidos no Mundial. Esse aberto de atletismo de Liege na Bélgica. Aberto de atletismo de Liege. Mundial Sub-17 na Ucrânia, cobertura simultânea dos dois eventos aqui no Sporta V2, na tarde dessa quarta-feira. E o Mundial Sub-17 continua amanhã, a partir de 11h45 da manhã, também no Sporta V2. Falando nela, Lauren Williams, dos Estados Unidos, correndo na raia número 2. Bem pertinho dela, a gente já consegue ver Jessica Young, também americana. São cinco americanas coladas nas raias, de 2 a 6. Há que se respeitar, atletas que correram 11 segundos cravados esse ano. Marca forte, marca de final de Mundial. Então, vale a pena ficar atento nesses atletas. Xalão da Solomon, 11 e 21, foi o que ela já fez nessa temporada. Mais uma americana. O Brasil vai ter a Ana Cláudia Lemos representando o país no Mundial do mês que vem em Moscou, na Rússia. Mas aí é a Munali. A complexão física é totalmente diferente das rivais, né, Lauter? Ela tem um corpo meio de Elison Félix também, né, magrinha assim. Ela talvez seja até mais braga, Elison Félix, mas corre bem os duzentos também, a Manoli. Cléo Van Buren é americana, apesar do sobrenome holandês. Vai correr na raia número 6. Ao lado dela, o Clã Borlé, Olivia Borlé. Ela é dois anos mais velha que os irmãos gêmeos, o Jonathan e o Kevin. O Jonathan vai correr uns 300, que é uma prova que não é olímpica. Eles quase que compõem o regresamento 4x400 da Bélgica, em Mundial e em Olimpíadas. O Kevin já foi medalhista em Mundial. Em Olimpíadas. É, Melissa Brin, australiana, correndo na raia número 8. Apresentação de cada uma das finalistas dessa prova, a segunda prova de pista, a prova feminina dos 100 rasos, ao vivo pra você aqui no Sport TV 2. Esse é o aberto de Liege Atletismo. Atenção às raias 2, 3 e 5 com a Williams, Young e com a Lee. São três atletas em ótimo ritmo de competição. A seletiva americana torna os atletas muito competitivos, né? Um campeonato mundial à parte. De amanhã, domingo, mundial sub-17. No mês que vem, mundial adulto, mundial principal. Amanhã a competição é na Ucrânia. No mês que vem, Moscou na Rússia. Raya 1. Pois é, Raya 1. Da Bélgica, Lea Titia Liber. Tem um pior tempo. Pessoal, pelo menos, na temporada. Lá ao fundo, perfeito, Lauter. Antes do replay, Lauter Nogueira, atento aqui, já conseguiu perceber a movimentação precipitada da representante da Bélgica. Já houve tempo em que havia uma segunda chance, isso não acontece mais, tá fora. E foi tão, assim, entre aspas, descarado que ela tentou adivinhar mesmo. Portanto, sete corredoras sobrando. Williams, Young, Solomon, Lee e Van Buren. Das Raias 2 e 6, 5 americanas. Depois a Borlê da Bélgica e a Brin da Austrália. Os dois melhores tempos de 11 segundos cravados da Williams na Raya 2, a primeira da direita para a esquerda e da Lee na Raya número 5, a quarta da esquerda para a direita. Os quatro centros com barreiras, vitória do favorito, Justin Gaiman dos Estados Unidos. Pelo jeito, vem a americana para vencer mais essa prova de pista em Liège, na Bélgica. Está valendo 100 metros rasos, prova feminina. Raias de 2 a 7, na Raya 1 não temos ninguém porque a Liber já queimou. Raya número 3 tenta se destacar nesse momento, Young. Young na Raya número 3, vitória na Raya número 3 da Young. Vitória na Raya número 4, perdão, confirmando. Vitória na Raya número 3.